Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mila e hoje eu estou aqui para a segunda parte do Eu Faço Assim do grupo Flor de Maio, do meu grupo querido e nesse vídeo eu vou mostrar Para vocês como eu fiz esse fundo inspirado nesse colorido lindo da arroba ururu222 desse artista do Japão Que foi super, hiper, ultra, mega educada comigo, que autorizou a divulgação do nome dela, o uso da inspiração do colorido dela Eu vou deixar a foto aqui com o Instagram dela para vocês conhecerem Viram gente? É super, super lindo, vale a pena dar uma passadinha por lá E essa técnica de aquarela, gente, é uma técnica que se chama molhado no seco, tá? Que você pode fazer com tracinhos, bolinhas, bem parecido com a última que eu mostrei Então tem formatos bem regulares, você pode fazer tracinhos, como eu vou mostrar a seguir E eu aprendi no canal do Lucas Nascimento, lá ele ensina, gente, muita coisa com aquarela Eu que adoro brincar, né, com aquarela, tô apaixonada pelo canal dele, então vale super a pena conferir também O canal é Lucas Nascimento e ele é do Manual do Desenhista Ele é um profissional incrível, vale muito a pena vocês conhecerem Então chega de falar e eu vou começar este vídeo Para esse colorido, nós vamos utilizar a aquarela da Pentel A minha é escolar, essa aquarela é líquida, então a gente precisa também de um godê Vou deixar aqui próximo um potinho com água Mesmo que eu não pretenda usar muito, eu só vou ativar essa que tá sequinha aqui, tá bom? E é uma dica também pra vocês, porque quando ela seca no godê Pelo amor de Deus, não lava o godê Que vocês vão desperdiçar a aquarela, tá bom? É só ativar ela um pouquinho com água Mas se você for utilizar direto daqui, nem precisa Porque a gente vai precisar das cores bem saturadas pra fazer aquele fundo, tá bom? Nós vamos precisar também desses pincéis de cerdas sintéticas Podem ser de qualquer marca, tá bom? Esse meu eu comprei na Daiso Ele vem número 0, 6, 8, 10 e 12 Caneta Posca Eu tenho aqui a 1.8, 2.5 E a 0, 7 A gente vai precisar das duas Se você não tiver aí, não tem problema Você pode usar boleador com tinta branca Pode usar palito, ou até palito de dente mesmo Com tinta branca, que super dá certo, tá bom? Os nossos amigos de sempre A lapiseira e o lápis borracha E esse pincel aqui eu trouxe só pra mostrar pra vocês, né? Eu usei da última vez Mas pra dizer que esse aqui eu acho que não é muito legal pra fazer esse efeito, tá bom? Então se você tiver um pincel desse E não tiver o outro de cerdas sintéticas Se tiver de cerdas naturais Use o outro Porque esse aqui vai dispensar muita água E como eu falei, a gente não precisa da água nesse caso A gente quer as cores bem saturadas, tá bom? Então esse aqui, nanana E dito tudo isso Vamos lá pro nosso colorido Pro nosso fundo do gatinho Tô aqui com o meu desenho Esse é o meu Scooby, gente Esse gatinho também virou uma estrelinha Assim como o amarelinho que eu pintei no livro O amarelinho foi o Simba E esse aqui é o Scooby Dois gatinhos meus que eu amei muito Mas que hoje são estrelinhas lá no céu E eu gostei muito de fazer ele nessa cor Gente, como é legal Pra colorir ele Eu usei Stedler, tá? E aquarelei Bom, os pincéis do kit que eu vou usar É o 6 E talvez o 8 Eu vou deixar o 8 por aqui Mas não garanto muito não Então eu vou aproximar E eu vou começar Traçando Onde eu quero que fique a minha parte Colorida Tá? No outro colorido eu comecei aqui E fui descendo E fiz uma abertura aqui Como se toda essa parte aqui Tivesse dentro daquela Daquele colorido Ai, faixa de luz Rastro de cometa Não sei muito bem O que a sua imaginação Permitir aí Mas esse Eu quero fazer Um formato diferenciado Pra vocês verem Como fica bonito também Antes eu vou fazer um rascunho E A gente não vai usar as estrelas, tá? Então pode passar por cima aí Sem medo Se você for reproduzir Exatamente como Eu vou pegar aqui Deixa eu tirar aqui A radiografia Eu vou pegar aqui, gente E vou traçar Um formatinho aqui Que é Mais ou menos Onde eu vou Fazer aquele Efeito Colorido Eu não sei se vai dar pra ver aí, ó Diminuir um pouco aqui A luz Vendo aqui Gente, de desenho Eu não sou muito boa, tá? Então vocês Me perdoem Aqui Já não gostei muito Vem com meu lápis de borracha Faço aqui a silhueta Mais ou menos Do jeitinho que eu quero, tá? O ideal é que você Faça bem fraquinho aí, tá bom? Eu tô fazendo um pouco mais saturado Que é pra vocês conseguirem ver Mas o ideal é que ele seja bem clarinho Porque depois que passar a aquarela Não é muito bom apagar, né? Como eu disse pra vocês A aquarela, ela apaga um pouco As cores que eu vou usar Da Pentel São Esse roxinho aqui Esse azul Clarinho Esse azulão E o preto Eu vou colocando de pouquinho em pouquinho No godê, tá bom? E como eu mostrei pra vocês aqui, olha Eu já tenho um pouquinho Como eu vou começar com o lilás Eu só vou ativar essa aquarela aqui Pego o pincel Pingo um pouquinho de água aqui E ativo A senhora aquarela Porque como eu disse Não é pra ter muita água Porque senão vai ficar muito translúcida E a gente precisa de uma aquarela Mais marcada Mais saturada Venho aqui Eu gosto de começar pela cor mais clara, tá? Vou... Como vocês já viram a linha Vou dar uma apagadinha aqui, né? E venho Fazendo formatos irregulares Como eu falei pra vocês Essa aquarela seria O molhado no seco, né? Porque por baixo A gente não umedeceu o papel A gente utilizou A tinta molhada E... Vem batendo Vem fazendo risquinhos, tá? O legal é que fique Essas manchinhas assim, ó Bem, bem irregulares Mas... Vou aproximar ainda mais Olha O legal é que fique Essas manchinhas bem irregulares Então aqui Você não vai usar muito Um padrão Você vai batendo Vai riscando Faz traço Faz X Risco Batidinha E vai fazendo E vai sobrepondo um pouco Da cor mais... Mais saturada Pra ficar bem manchado mesmo Já acompanho lá Do outro lado Aqui Deixa eu tirar um pouco Do zoom Já venho aqui Do outro lado Que é aquilo que eu falei Pra vocês, né? Aquarela começou Termina Gente Se vocês ouvirem uns barulhos Aí, vocês me desculpem, tá? É que aqui no meu prédio Eu acho que o povo É meio vidente Porque o dia que eu vou gravar vídeo Todo mundo resolve Reformar o apartamento Impressionante Então me perdoem aí, tá? Ela já não quer render muito Aqui eu vou precisar ativar Com água E aí ela tá ficando translúcida Então eu vou pegar mais um pouquinho Dela aqui, ó Só um pinguinhozinho Rende muito Muito, muito Essa tinta, gente Eu amei Amei E venho, ó Olha que lindo Que é o tom dela Sem diluir na água Eu amo esse tom E venho fazendo O formatinho Que eu desenhei aqui Como eu falei Batidinhas Risquinhos É pra bagunçar Se solta Você aí Tá com medo De usar aquarela É nesse tutorial aqui Que você vai perder Que você vai parar com isso E que eu vou ver lá No grupo flor de maio Sim Lá no nosso Instagram Você usando a hashtag Grupo flor de maio Vai aparecer lá O seu colorido E é nesse que eu vou ver Se eu usar aquarela Tenho certeza Porque esse aqui Não tem frescura não Não tem segredo com ele não Só ir riscando E passando E batendo o pincel E vai ficando assim Ai gente Adoro aquarela Eu tô olhando aqui Já tô achando bonito Vamos limpar o pincelzinho E vamos pra próxima cor Também tem um resquício De um azul aqui De um azul clarinho Que eu ativei E tem um resquício De um azulão Escuro aqui Como eu falei Essa tinta rende muito Gente Então Eu já venho Com o azul clarinho E já venho aqui Na sequência Juntando com o roxinho Não vai ficar Aquela transição 100% não Tá? Nem é Nem é isso que a gente quer A gente quer É uma bagunça mesmo E venho Rabiscando aqui Batendo Acho que vocês já entenderam Né? Como é que é Essa mão aqui Vou apagar um pouquinho Mais o traço Muito cuidado Fazer isso que eu fiz Porque senão Vocês rasgam o papel E vem aqui Percebam que vai fugindo Do formatinho Que você desenhou Tá? Então não se prenda Muito nele Ele é uma guia Por isso que ele não precisa Estar muito marcado Porque ele é só Uma guia Bom, agora que esse azul Também nos abandonou A gente precisa pegar Um pouquinho mais dele A gente pega só um pouquinho Mais dele Sem água Lembra? E já vem aqui Como esse foi o último Olha como fica linda Essa cor Nossa Eu amo Essa cor E vamos continuar Nossa bagunça Fala sério Isso já não fica Super legal Gente, aquarela é vida Eu amo Amo aquarela Se depender de mim Vou trazer muita coisa Ainda com aquarela Pra vocês Porque eu amo aquarela Vou voltar aqui Fazer umas manchas Um pouco mais marcadas E agora nós vamos Pro azulão Já vem aqui Olha que azulão É um super Super azul Gente Se não tomar cuidado Ele até fica Parecido com esse outro Aqui Por isso que eu vou dar Uma saturadinha a mais Nele Até pra Diferenciar bem Porque se não Ele fica Parecendo a mesma coisa Aí pra vocês Na câmera E vem Acabando a tinta Agora a gente vai Saturar Com azulão Pinguinho no godê Lembrando que essa aquarela Da Pentel É a escolar Porém Imagina só A beleza Que não deve ficar Um colorido Feito com a profissional Gente Tô doida por ela Olha que lindo Esse azul Ai Essa suspeita Amo Essa aquarela Finalizo aqui Com mais Alguns Riscos Trazendo Trazendo Afastando Esse aqui vai ter que passar um pouquinho na cor E aí você vai Voltando com as cores que você sente que tem necessidade Chegando mais perto do gatinho Ah Camila Quero menos saturado Taca água aqui Vem aqui Com o pincelzinho Na aguinha Tira o excesso Aqui Ativa a tinta E vem Sem medo de ser feliz Ó como é que ela fica diluidinha Tá vendo Bom Já fiz a primeira Vou fazer a segunda aqui Aceleradinho Tá E já volto pra gente fazer a parte preta Bom Bom gente Terminei aqui Como eu te falei Olha só O quanto de tinta que ainda sobrou no Godet Rende muito Muito mesmo Vou deixar aqui pra usar Numa próxima Agora Eu vou Com a tinta preta Fazer a mesma coisa Em todo o resto do desenho Só que O preto A gente vai gastar um pouquinho mais de tempo Porque Precisa Sobrepor um pouco mais as camadas Porque o preto Eu não sei A impressão que eu tenho Que ele fica meio cinza Sabe Mas vamos lá Vou colocar aqui Porque ativar esse pouquinho Que não vai resolver nada E eu preciso do preto Mais saturado Que todos os outros E o preto É a cor que a gente mais usa também Nesse caso Eu acredito que dê pra vocês verem Verem os padrões, né Os risquinhos que ficam Os espirais Aproximar aqui pra Poder ver, ó As manchas E agora eu Como uma boa virginiana Vou começar De cima, né Vou começar Das cristas aqui Indo Pra fora As estrelinhas Gente Dói o coração De pegar as estrelinhas Mas Depois a gente vai Voltar Pras estrelinhas Tá bom Então não Fique triste Use toda a aquarela Porque Essa diferença de tom Aqui embaixo Vai dar um efeito Maravilhoso E vem no rabisco Solta aí Sua criatividade Solta aí O seu amor E Rabisque isso aí Sem dó E voltando aqui Gente Já no finalzinho Nos últimos retoques Na parte mais difícil Que é aqui Entre Essas Esses caquinhos Essas bolinhas Essas pedrinhas Eu venho só Com a pontinha Do pincel Só dando Algumas batidinhas Pra meio que Preencher o espaço Sem Prejudicar muito Os As pedrinhas Eu acho que Daí não vai aparecer Muito Mas eu Aproximo Pra vocês Verem Não tem Grande destaque Só Olhando De pertinho Mesmo Que vai dar Pra ver E aqui Eu venho Trabalhando Bem Com a pontinha Do pincel Se tiver um pincelzinho Mais fino Também pode usar Que eu acho Essa ponta Aqui bem legal Já trabalha bem Não precisa Não precisa De muita Coisa Não E estamos Quase 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 No final E o fundo Fica assim Gente Pode vir dando Alguns retoques Depois Né Agora nós vamos Pro acabamento Usando As Poscas Primeiro Vou usar a maior Depois a menor Pra fazer só os detalhes Chacoalho E venho aqui Nas extremidades Vou aproximar Aqui pra gente Ver melhor Clarear um pouquinho Clarear um pouquinho Aqui nas extremidades Pra gente ver melhor E venho com Batidinhas também Gente Bem irregulares Essa ponta Ela é uma ponta Grossa Então ela faz Uns pontinhos Bem legais Vocês percebam Que na foto Original Na foto Da inspiração No caso Né É É Utilizada A técnica Do pontilismo Mas como Eu não sou Muito boa Em pontilismo Eu tentei Mas não ficou Muito bom Nos testes Que eu fiz Eu resolvi Arriscar Na aquarela Porque eu não sou Muito boa De pontilismo Gente E aqui dentro Vai sobrar Essas Bolinhas Vem aqui Com A caneta Nelas Também Nas estrelas Depois a gente Vai fazer Com a O acabamento Com a outra Mas pode Já fazer Os risquinhos Também Do outro lado A mesma Coisa Pontinhos Irregulares Que peguem Desde Do azul Para o preto Subo E desço Contornando Todo O desenho Volta Contornando Todo O desenho Acabando Acabando Os pontinhos Eu vou Para a Posca Fininha Que eu Amei Mas essa Minha Aqui Nossa Tem que Chacoalhar Duas vidas E vou Fazendo Estrelas Cadentes Estrelinhas Pontinhas Pontinhos Com Brilho E Que a Sua Criatividade Mandar Essas Estrelas Né Nos pontos Mais Mais Escuros Para Aparecer Mais As Estrelas Cadentes Com Risquinhos Só Só Bom Gente Essa foi a Parte 2 Do Eu faço Assim Eu espero Muito Que vocês Tenham Gostado Que vocês Curtam Comentem Aqui Embaixo Se vocês Gostaram O que Vocês Mais Gostaram Se Ficou Alguma Dúvida Se Precisar De Mim Só Me Chamar No Inbox Eu Quero Muito Ver Se Vocês Fizerem Tá Bom Eu Vou Deixar Aqui Embaixo O meu Instagram Cores Da Mila A Hashtag Cores Da Mila Também Que vocês Podem Me marcar O Instagram Do nosso Grupo Mais Uma Vez Arroba Grupo Flor De Maio Usando Também A Hashtag Grupo Flor De Maio Vocês Mandam Color 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 As Meninas Repostam Vão Divulgar O Trabalho De Vocês É Muito Muito Legal Gente Então Postem Lá Coloquem Lá Na Hashtag Bonitinho Tá Bom Tô Contando Com Vocês O meu Canal É Milamelo E Lá Tem Um Pouco De Tudo Tá Não Tem Só Color Lá Tem O Meu Mundo Lá Tem Dicas De Beleza Dicas De Colecionismo Esses Videozinhos Eu coloco Lá Também No meu Youtube No meu canal E é Isso É Gente Um Super Beijo Muito Obrigada Pela oportunidade Por estar Aqui Mais Uma Vez E Siga Colorindo Divirta Você Colorindo Tá Bom Até O Próximo Tchau